Fala aí meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar e agora meus amigos, como você viu no título e na capa Vou falar e explicar com detalhes sobre esse assunto aqui 750, 900 e 1000, pagamentos atualizados do Binan Bolsa Família em junho Que maravilha né mano, é vamos aproveitar aí que tá no caminho aí na metade aí dos pagamentos aí Do Bolsa Família aí no final do Nins aí, que acontece Vamos lá, ó, a maior, ó, a maior programa de transferência de renda no governo O Bolsa Família estabeleceu como requisito fundamental Que a renda de cada pessoa da família seja de no máximo 218 mensais Ou seja, para conseguir o auxílio é necessário estar na linha da pobreza meus amigos É isso aí cara, entendeu? Vamos entender melhor O que acontece, eu convido vocês a não inscritos a vir fazer para a comunidade Por quê? Porque nesse mês de junho vou estar postando 3, 4 conteúdos Com novidade para cada um dos inscritos E vocês não são inscritos, eu convido a cada um de vocês a se inscrever no canal Por causa desses assuntos e se você tiver interesse também né Ó, o governo, ó, 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 vamos lá O novo modelo do Bolsa Família foi desenvolvido com a intenção de garantir maior justiça social ao beneficiário Diminuindo as diferenças de repasses para cada indivíduo atendido na família Dessa forma, o pagamento trata de forma especial as crianças e os adolescentes A primeira infância, as gestantes Além de também garantir a regra de proteção e o retorno garantido Como estimulo ao emprego e ao empreendedorismo É meus amigos, é isso mesmo O que acontece? Meus amigos, vamos agora partir para essa rotação daqui Eu peço, cara, todos vocês inscritos e não inscritos A deixar o like para o YouTube recomendar mais esse tipo de conteúdo Você só não vai deixando o like, você vai estar ajudando o próximo também Ó, vamos para esse assunto aqui, ó Definição das parcelas do Bolsa Família Vamos entender? Então vamos, ó A lista completa de benefícios já pode ser sacada A partir das deliberações das parcelas de junho Confira todos os valores que as famílias podem receber Vamos aqui, meus amigos Vamos aqui, ó Vou estar explicando com detalhes aqui para cada um dos meus amigos Ó, cada integrante da família, seja ele de qualquer idade Terá o pagamento de 142 Esse valor individual será somado caso a soma não chegue a 600, tá? E o valor mínimo da parcela ao governo federal vai complementar a quantia Que maravilha, tá? Ó, pelo benefício da primeira infância Pago desde março Cada criança de 0 a 6 anos também tem direito a 150 Bom, também, se vocês não assistiram nem em nenhumas redes sociais Entendeu? Sobre esse benefício da primeira infância Eu fiz esse conteúdo, expliquei, fiz vários conteúdos sobre esse assunto Vai estar na playlist desse canal aqui, do José Valgo 2013 É só vocês irem lá, mano E assistir para vocês tirarem todas as suas dúvidas Ó, e com as parcelas de junho As famílias ainda vão receber os adicionais desse 50 Para cada gestante e cada criança e adolescente De 7 a 18 anos Que fizer parte da posição familiar, tá? É, meus amigos, é isso mesmo Então vamos aqui, ó Para garantir os repartes corretos na conta do Caixa Tem Será preciso fazer a atualização do Cadastro Único Cadastro Único Sempre que houver alguma mudança na composição da família Assim o benefício poderá ser pago Considerando todas as características Dos beneficiários, meus amigos É isso mesmo Vamos que vamos aí, meus amigos O que acontece? O conteúdo foi isso aí Eu só tenho o mesmo, meus amigos Queria agradecer a cada um de vocês aí Por vocês sempre estarem aqui na comunidade Interagindo, comentando E sempre aparece aí Um bonitinho, um bonitinho Que eu agradeço Por, né Tá fazendo um comentário aí Pra Não sei qual é a intenção deles Mas tá interagindo Eu falo Ah É Tá gaguejando Ah Você tá lendo Entendeu? Aí Eu vou fazer o que? É os conteúdos Que eu tenho que fazer, mano Lembrando Que eu sou criador de conteúdo Eu faço conteúdo Pra ajudar vocês aí, tá? E é isso aí, meus amigos Valeu Vai Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau